3, 2, 1... Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e vou-vos mostrar neste vídeo como é que vocês podem fazer a manutenção aos vossos relógios ou o vosso relógio em vossas casas sem terem que levar o relógio ao relógio. Manutenção simples, obviamente, por exemplo, trocar de baterias ou isso assim. Ou mesmo manutenção de rotina, só para lubrificar a junta traseira do relógio, a junta da tampa traseira do relógio. Então é assim, eu tenho aqui 3 sectores, eles têm exatamente o mesmo sistema de fecho traseira, portanto da tampa traseira. Eu vou-vos exemplificar com este que está aqui. Este relógio é o 490. É um relógio muito bonito, é muito esportivo. Este relógio tem a vidro safira. Tem esta... Esta bracelete fantástica. Isto é uma... isto não é pele, isto é sintético. Depois, atrás, é a borracha. E tem este de broado, este ponto espetacular, em vermelho, que combina com os pontais, nomeadamente este aqui do cronómetro e o dos segundos. E é com este que vos vou exemplificar, porque este relógio não tem bateria. Eu vou-lhe colocar uma bateria. Depois, tenho aqui o sector 880. Quer o modelo que agora vos mostrei, quer este aqui, já não estão em comercialização, portanto já não são modelos novos. Ainda assim, são espetaculares, tanto um como o outro. Julgo que o 490 é mais desportivo, mas este aqui também não fica muito atrás. Neste caso, a bracelete é de aço. O sistema de fecho da tampa traseira é idêntico ao sistema do 490, como podem ver. Portanto, é este sistema em que, aqui dá para ver perfeitamente, tem estas reentrâncias ao longo de toda a tampa. E, portanto, tem é que ter a ferramenta adequada para abrir a tampa do relógio. Também tem vidro em safira, este modelo. Aí, é muito bonito o pelo. O facto do mostrador ser azul e ter todos estes reflexos é fantástico. Também é algo esportivo, mas, a meu ver, não tanto quanto este aqui, quanto o 490. Depois, este aqui é um modelo recente, que está em comercialização neste momento. É o Marine, o 400. É um relógio muito, muito bonito também. Diferente dos outros, logo pelo tamanho do mostrador, muito maior. Depois tem o pormenor, por exemplo, do dia. Que é, como podem ver, diferente. Este aqui é o clássico. Tem apenas o número do dia. Este aqui é a mesma coisa, não é? Tem o número do dia. Só o número do dia. Aqui vocês têm uma série de números e depois o do meio. E aqui é, de facto, o número do dia atual. E, em termos de design, fica muito bonito. O sistema de fecho da tampa traseira é idêntico também aos outros. Este vidro não é safira. Isto aqui é mineral. E aqui é a bracelet. Embora seja toda ela em aço, mas é revestida por esta camada de latex, que é fantástica. Porque é muito suave ao toque. É excelente senti-la no pulso. É ótimo. E, então, no inverno, quando está frio, por exemplo, este aqui, assim, que tem a bracelet de aço, obviamente que ela fica fria. De manhã, quando vão colocar o relógio, sentem logo o frio da bracelet. Esta aqui, nem pensar. É como este aqui. Muito confortáveis. Estes dois, claramente, mais confortáveis do que este, devido ao facto de terem uma... devido ao facto de terem uma... uma bracelet de aço, obviamente. Em termos de sistemas de fecho, eles têm... estes dois de fecho da bracelet, eles têm um sistema muito semelhante. Embora com uma ligeira diferença. Este tem o extensor normal e depois isto... só fazer assim, abre. Isto só para vos mostrar os relógios. Este aqui é a mesma coisa, só que tem aqui uma... um sistema de fecho duplo, portanto, é para uma dupla segurança no fecho. E agora é que podem abrir esta outra... esta outra mola. Portanto, e então tem o extensor. Depois é só assim e este para fazer o duplo fecho. Portanto, é uma diferença... é uma ligeira diferença relativamente ao 880. Este aqui... este aqui é bem diferente, porque... este é um sistema... assim tem o extensor na sua... na sua extensão máxima. E quando... e quando querem fechar, tem esta parte... fecha assim... e depois esta... fecha assim... ok? E então, depois, isto aqui tem a anilha para... 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 assegurar a ponta da bracelete. Ora bem... então eu vou vos exemplificar com este modelo... como é que eu faço isto. Antes de mais, vou retirar... isto daqui... porque isto tem este sistema em que sai assim e, portanto, o relógio, a bracelete abre completo. Para fazer a manutenção é excelente. Os outros dois já não são assim. Vou pôr aqui deste lado. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é abrir a tampa traseira. Para abrir a tampa traseira, eu comprei isto no eBay. Isto é uma... é uma ferramenta própria para o efeito. Isto custou já com portos e todas, acho que não chegou a 7€. Isto é de Hong Kong. Portanto, não é nada caro. Embora no eBay existam... ou no eBay ou na internet, vocês possam comprar este tipo de ferramenta a preços bem mais elevados. Nomeadamente os alemães que têm algo... têm uma ou duas marcas que fazem este tipo de... pelo menos uma, como lembro, que faz este tipo de ferramenta, mas a preços bem mais elevados. Mas, para o efeito, serve perfeitamente e... só se vocês fossem religiosos é que, de facto, fazia sentido terem comprar uma ferramenta mais cara e também com mais qualidade. Isto vem com esta caixa, aqui com estes caracteres chineses esquisitos, não é? E depois têm aqui uma série destes pinos, porque estas reentrâncias... ou as formas das reentrâncias podem variar de relógio para relógio. E, portanto, isto dá para adaptar, substituírem aqui os pinos, colocarem outros pinos e adaptarem ao relógio que estão a tentar... ou que querem abrir, cuja tampa querem retirar. Portanto, eles já têm os pinos adequados a este modelo. Aliás, a este e aos outros dois, porque é a mesma coisa. A Sector dota os modelos deles com o mesmo formato de reentrâncias aqui na tampa. E, então, antes de mais, a ferramenta. A ferramenta pode ser ajustada da seguinte forma. Têm aqui esta roda que vos ajusta estes dois pinos e, portanto, pode aproximá-los ou afastá-los. E, depois, têm o próprio cabo que gira e faz com que este outro pino ou se aproxime dos outros dois ou se afaste. Isto porquê? Porque existem tampas maiores e tampas mais pequenas e, portanto, vocês têm que ajustar estes pinos ao tamanho da tampa do relógio que estão a tentar ou que querem tirar. Portanto, ele já está ajustado para este relógio. O tamanho desta tampa é o mesmo daquela. Esta aqui é maior, porque o mostrador também é maior. Mas, neste caso, já está ajustado. Claro que, se eu quisesse retirar a tampa deste, eu teria que afastar um pouco mais estes dois e afastar um pouco mais este. Ok? Ficarem um pouco mais afastados uns dos outros. Portanto, eu tenho que alinhar, então, os meus pinos com a ferramenta. Ok? Está alinhado. E agora, estando eles bem firmes, é só girar. E está liberta. Ora bem, então, vamos colocar só a bateria que tenho aqui. E isso fica já feito. Só limpar aqui com um pano de microfibras. Para evitar com um idade. Vamos pôr, então, o relógio aqui de lado. E agora, a tampa em si. A tampa, eu vou ter... Se repararem, ela tem aqui, assim, ao redor, uma borrachinha, não é? É uma junta. Que serve para garantir a estanquidade do relógio. Esta junta, sempre que vocês fazem uma manutenção ao relógio, convém ser lubrificada. Porque, senão, isto tende a ficar resseguido. E, se isto fica resseguido, depois vai ser muito mais complicado. Para já, quer dizer, se fica resseguido, o risco de quebrar, de partir, é enorme, não é? Por outro lado, já não é possível reverter o processo. E, se isto partir, vão ter que mandar o relógio à marca. Porque nem os religueiros têm estas juntas adequadas aos vários modelos de relógios que há no mercado. E, neste caso, estes já nem estão em comercialização, este modelo. Mas, ainda que estivesse, duvido muito que os religueiros estivessem isto. Portanto, o que vão ter que fazer é... Vocês têm aqui esta juntazinha. Vocês vão ter que retirar daqui. Eu vou utilizar aqui uma pinça para puxar um pouquinho. Ok. Já libertou. Como veem, ela é extremamente fina. Vou só pôr a mão para focar. O jogo que dá para ver. Ela é muito, muito fina. Portanto, reparem, isto... Partir... Isto partir é... É facílimo, não é? Basta ficar um pouco resseguido e isto. Parte logo. Então, eu vou utilizar aqui... Desculpem lá. Vou pôr aqui um prato para não sujar isto tudo. Vou pôr a... Aqui assim... A junta. Ok. Mais para cá. Para se ver melhor. Vou usar um cotonete. Já vão perceber porquê. Isto é só para não sujar as mãos. Cortar. Não preciso das duas partes. Ou uma pode ajudar até. Uma lubrifica a outra. A outra segura, pelo menos. E então, tenho aqui esta... Esta gordura. Silicon Grease. Gordura, entre aspas. De silicone. Para relógios. Específica. Isto também mandei vir da net. Isto... Mandei vir do eBay. Salvo erro. Isto... 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 Já nem me lembro quanto é que isto custou. Mas isto não... Comportes. Acho que não chegou a 5€. E tem uma quantidade enorme. Portanto, isto primeiro que... Primeiro que acaba. Quer dizer, isto... Só mesmo se fosse um relógioiro e estivesse sempre a fazer isto. E a lubrificar as juntas. É que isto acabava rápido. Porque isto dá para imenso tempo. Portanto. É só tirar a tampa. Ela tem aqui um sistema. Tem aqui uma outra tampa interna. Que eu tenho que tirar. Ok. Só usar isto para notar a sujeira as mãos e depois... Ups. Não faz mal. Pode ficar assim. Virado para baixo mesmo. Ora bem. E então... O que é que eu faço? Basta tirar um pouquinho daqui de... Silicone. Ok. Não é preciso muito. A quantidade assim, mas... Mais modesta. E passo por toda a junta. Não é preciso... Basta até que a junta fique... Um... Um... Deci com isto. Não é preciso que fique cheia desta... 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 Nota-se até que ela já está mais umedecida porque ela começa a colar ao prato. Vão ver? Ok. Ok. E agora... Voltar a colocá-la... Agora vou ter que... Aquela quer não, tenho que sujar um pouco as mãos com isto. Isto também sai bem. Tem que ser a mesma mão. Senão ela cola na... Na pinça. Ok. Já está. Já está encaixada no sítio certo. Agora... É só puxar isto deste lado. E... Vou colocá-la... Meto no reláxio. Ok. Vou fazer a mão para já. E agora dou-lhe o aperto final. Não é preciso apertar muito. Posso aqui alinhar. Onde está? Agora... Ok. Não é preciso apertar muito. Ela já fica estanque. É claro que... Estes relógios... Eles embora sejam todos... Todos eles sejam... Ou digam que são... Estanques até 10 atmosferas, 100 metros. É claro que isto... Ninguém vai andar com isto... Ninguém vai mergulhar com isto... A grandes profundidades. Existem... Existem... Relógios próprios para... Para... Para esse tipo de... 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 De situação. No entanto... É assim... Isto... Isto agora... Isto... Como está? Claro que está... Resiste à água. Vocês podem levar isto para o banho. E podem... Podem... Se forem nadar para a praia... Podem levá-lo no pulso. Não entra água. Agora... Quer dizer... Se fossem mergulhar um pouco mais fundo... Não digo até onde... Também... Até aos 100 metros... Seria muito provável que mergulhassem. Não é? Tinham que ter equipamento muito especial. Não... Não é... Não há muita gente que mergulhe até aos 100 metros neste mundo. Mas de qualquer das maneiras... É assim... Ainda que fossem mergulhar até... 10... 15 metros de profundidade... É claro que... Estando assim como está... Muito provavelmente... Não iria... Manter a estanquidade. Para... Para garantir... Que ele fica estanque... Isto tinha que ir... À marca. Porque eles... Eles têm que... Nesses casos... Então eles têm que... Fechar isto... Mas é sob pressão. Isto vai ter que ficar... Isto tem que ser feito de outra maneira. Porque lá dentro tem que ficar mesmo... Sob pressão. Com vácuo. Aquilo não pode... Não pode... Não pode haver ali... Aliar nenhum. Porque senão isto é... Torna-se um pouco mais complicado. Pelo menos foi isto que me foi... Dito no religioeiro. Aliás os religioeiros até... Tendem a não... A não querer eles próprios... Substituir baterias nestes relógios... Por causa desse pormenor. Mas como no uso do dia-a-dia... A pessoa não vai levar isto... Para grandes profundidades... O mais normal não é isso. Quer dizer... Não faz sentido nenhum... Estar a mandar isto para a marca... Para trocar uma bateria... Só porque isto tem que ser... Ter um sistema de fecha-pressão. Portanto, no fundo é isto. Não é nada complicado. Esta ferramenta... Como vos digo... É relativamente barata. Esta pasta... Ou esta gordura... Ou o que lhe queiram chamar... Igualmente. Não é nada por além. E acho que... O próprio método... De fazer isto é simples. Qualquer pessoa pode fazer isto. Não tem nenhuma técnica... Mais extravagante. E portanto... E muito menos... Tem que mandar isto para a marca... Ou ir ao religioeiro... Para fazer este tipo de manutenção. E pronto. É apenas isto. Depois irei fazer um vídeo... Onde vos vou mostrar... Como fazerem o acerto do... Neste caso do Sector. Mas isto aplica-se a muitos outros modelos. Mas vou fazer um vídeo específico. Como veem ele agora... Isto está tudo desalinhado. Os ponteiros dos cronómetros... Isto está tudo desalinhado. Eu vou vos mostrar num vídeo à parte... Como é que podem fazer isto. Isto é válido para o Sector? Ou para muitos outros modelos? Ok? Caso estejam interessados. E pronto. Foi isto. Espero que seja útil. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho